É muito importante eu colocar isso para vocês. Para produtos acima de R$ 79,00, é obrigatório oferecer o frete grátis. Mas você vai falar assim, mas é obrigatório, mas quem vai pagar essa questão do frete? Bom, essa questão do frete, quem paga em partes do Mercado Livre e em partes da gente. Mas isso vai depender da reputação de vocês. Então, aqui a gente mostra as porcentagens de desconto por reputação. Então, aqui colocando lojas oficiais, mercado líderes e com reputação verde, tem 50% de desconto no frete. Lembrando que vocês aqui embaixo também tem a tabela para vocês consultarem o frete de cada categoria de vocês. O Mercado Livre faz uma média por categoria e aí cada categoria tem a sua precificação para você ofertar o frete grátis. Lembrando que acima de R$ 79,00, ele é obrigatório. Bom, seguindo aqui, já se você tem uma reputação amarela e sem reputação, é 40% de desconto. Já se você tem uma reputação laranja ou vermelha, você não tem desconto nenhum. E nas categorias especiais, que vocês podem consultar ali no link que os meninos vão passar para vocês ali, no verde 25% e na amarela 20% de desconto. Certo? Então, o Mercado Livre te obriga acima de R$ 79,00, só que vocês vão rachar o custo. Ou seja, temos que sempre trabalhar com essa precificação para que não tenham problemas. Por isso que é super importante essas tabelas que a gente colocou aqui no final da página, tanto dessa daqui quanto lá na primeira página, é super importante vocês consultarem as categorias que vocês trabalham para que vocês não tenham nenhum problema na precificação. Tchau, 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 tchau.